Fala aí galera! Bele? Estamos hoje aqui no terreiro do samba. Sabe aqueles carros alegóricos que a galera assiste, que todo mundo assiste pela televisão, no Sambódromo, é aqui que eles ficam, na União da Ilha, a Lé Mangueira, Acadêmicos do Tucuruvi, Grande Rio, é aí que ficam guardados os carros, tem uma praça ali ó, eles aproveitam alguns itens de exposição na escola e colocam aí para enfeitar, e aqui está acontecendo agora o credenciamento e a retirada dos uniformes do pessoal que vai trabalhar no Rio, nos Jogos Olímpicos, Rio 2016. Eu como vou trabalhar nos Jogos, vim aqui buscar o meu. Ali ó, entrega de uniformes, essa cambada aí já pegou. Utilizaram um galpão desse né, salgueiro aí ó. Beleza! Espaço da Salgueiro, São Clemente, olha esse carro aí meu irmão. Primeira mão hein, será que é o próximo que vai? Será que já é para o ano que vem? Ó, o cara tá manobrando errado. Esse já é do ano que vem? Já é do ano que vem? Não ó. O carro tá bonito aí. Que escola é essa? Beija-flor de Nilópolis. Aí ó. Ih! O cara deu uma... deu uma barbeirada ali. Terreirão do samba meu irmão. Beija-flor de Nilópolis. Unidos da Tijuca. Aí ó. Olha o índiozinho. Desfilou, ficou cansado, coitado. Aí. Tá aí, a mangueira. Galpão da mangueira. Tá tudo aí. E saímos. Tchau. 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 Tchau.